Música Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Flamengo e Vasco da Gama É clássico, é campeonato carioca 2021, Taça Guanabara É isso aí pessoal, chegando na reta final aí Nesse primeiro turno da Taça Guanabara 2021 Vamos com a equipe do Flamengo, campeão da Supercopa do Brasil Parabéns à equipe do Flamengo O Mengão que vem de vitória, 5x1 contra o Madureira E é o segundo colocado com 19 pontos Encarando a equipe do Vasco, que vem de vitória 4x2 contra o Bangu O Vasco é o oitavo colocado com 10 pontos É isso aí pessoal, é clássico, é jogaço Vamos ver aí se o Flamengo volta à liderança Ou o Vasco encosta ali no Fluminense Para buscar uma vaga na semifinal É isso aí pessoal, e o Flamengo já saiu jogando E eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação Para que os vídeos do Campeonato Carioca da Taça Guanabara Continue firme e forte aqui no canal E parte para cima a equipe do Flamengo De Arrascaeta, ele que deixou um gol contra o Palmeiras No último domingo Diego tocou para a Isla Procura espaço o Flamengo Tenta jogada pelo meio E a falta Falta média distância Será que cabe uma cobrança direta? Falta meio longe Vem Everton Ribeiro Tocou para Diego Belo lance clareou Arriscou para o gol Segura Vanderlei É, Vanderlei Ex-goleiro de Santos De Grêmio A novidade do Vasco Para a temporada 2021 E você, torcedor do Pascaíno Gostou dessa novidade? Deixe aí nos comentários a sua opinião Pressiona o Flamengo Gabigol ganhou Levou Jogada de linha de fundo Vai pintar o cruzamento Bruno Henrique E gol Do Flamengo É abrir o placar aqui no Maracanã É, o Mengão Tá on Tá demais Quer levar tudo na temporada 2021 Grande lance do Gabigol Aí valeu a pressão na saída de bola Gabigol Acabou atrapalhando por ali O Ulisses Cruzou com o Bruno Henrique E aí a cabeçada firme Sem chances Para Vanderlei É o Mengão saindo na frente É o Flamengo fazendo o primeiro por aqui E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Flamengo 1 Vasco da Gama Zero E vem trabalhando a equipe Do Vasco Germancano Lança lá na frente Subiu Ganhou bem Olha o Flamengo trabalhando Diego Tocou bela bola para Gabigol De Arrascaeta vai se apresentando O Flamengo parte para cima Arrascaeta Abriu para Felipe Luiz na esquerda Tem Gabigol e Bruno Henrique Dentro da área Felipe Luiz deu o giro Tocou para Everton Ribeiro Não conseguiu a sequência Gerson está por ali na dividida Vem trabalhando a equipe do Vasco Ricardo Graça Vai o lançamento Buscando o Germancano Gabriel Peck Recebe aqui pela esquerda Segura Faz um 2 Pode ser um grande lance Olha o Vasco Tapa dentro da área Com espaço A batida Pro gol para fora O Hugo Estava na bola Mas o Vasco Por pouco Não deixa tudo igual Aqui no Maracanã Vem a bela jogada Lá pela esquerda Do Gabriel Peck E a batida Para fora Esse jogo aqui Fecha a nona rodada Do Campeonato Carioca Taça Guanabara 2021 E aí vai voltar Apenas mais dois jogos Para a gente conhecer aí Os O campeão Da Taça Guanabara Os quatro classificados Para a semifinal Os quatro classificados Para a Taça Rio E o time que será Rebaixado A segunda divisão No Campeonato Carioca Wanderlei Domina Faz a ligação Lá na frente Buscando o Gabriel Peck Sobe Gerson Na dividida Melhor para o Flamengo Everton Ribeiro Tocou para a De Arrascaeta Vem descendo bem o Flamengo Ninguém pressionou De Arrascaeta Para o gol Golaço GOOOOOOOL No Flamengo Para fazer o segundo Gol break É gol de De Arrascaeta O Uruguaio Está demais Para ampliar a vantagem Para fazer o segundo Do Mengão É o belo lance ali O tapa para o De Arrascaeta Ele foi avançando Ninguém pressionou E aí com espaço Em muita categoria Ele faz o segundo gol É o belo passe E o Diego Ele foi avançando Ele foi chegando A zaga abriu Ninguém pressionou E aí com espaço Gadeia Arrascaeta E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Flamengo 2 Vasco da Gama 0 Olha o vacilão Saída de bola Everton Ribeiro Dividiu É de falta ali na sequência Arbitragem Manda seguir o jogo Sabe lá em cima Gustavo Henrique Dominou Segurou Belo lance Vem avançando Bruno Henrique Está com ela Dividiu De Arrascaeta Jogada pela esquerda Tem Gabigol Ele ainda não fez o dele Gabigol Para o gol Na trave Insiste o Flamengo Bruno Henrique Segura Procura espaço Isla Tem De Arrascaeta Pedindo Isla segura Tenta jogar individual Tem 2 na marcação Protegeu Tocou para Everton Ribeiro Ele vai bater Para o gol Segura Vanderlei Quem tem pressa Abre lá na direita Vinicius Paiva Tentou a jogada Acabou perdendo Olha o Flamengo Gabigol Está com ela Segurou Belo lance E Everton Ribeiro Protegeu Dividiu Pé de falta Arbitragem Manda seguir o lance E final De primeiro tempo É isso aí galera Por enquanto Flamengo 2 Vasco da Gama Zero E é isso aí pessoal E o Vasco Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola Rolando É o Vascão Que conseguiu aí Encaixar duas vitórias Nas últimas partidas E agora Que é aí Em busca da classificação A semifinal Aí o giro Juninho Dominou Abriu na direita Vinícius Paiva Tem Germancano Pedindo Bela bola para ele Ele segura Tem a marcação em cima Devolveu na direita Olha o Vasco chegando Quem sabe para fazer o primeiro gol Tentou o cruzamento Devolveu Léo Matos Cruzou lá dentro Corta a zaga do Flamengo E é esse canteio Vem Juninho na cobrança Vai mandar na medida Olha o cruzamento lá dentro Corta a zaga do Mengão Voltou para Léo Matos Ele segura Acha Riquelme Aí o garoto Dominou Limpou meia marcação E é falta Falta para a equipe do Vasco É falta para a equipe do Vasco Vem Germancano na cobrança 57 minutos de partida Vem o Vascão Cano correu Bateu para o gol Para fora Acompanha o goleirão Hugo Arriscando de longe Vasco parte para cima Em busca do primeiro gol Em busca do resultado Lembrando que Após essa partida A gente encerra aí A nona rodada Da Taça Guanabara E aí vai voltar apenas Mais dois jogos Daqui a pouco eu falo Quem serão aí Os adversários de Flamengo E Vasco Na próxima rodada Léo Matos Vem avançando Tocou para Juninho Tem Cano pedindo Olha o gol Quase conseguiu Chegar fechando Para ali no capricho Germancano Ele não conseguiu Jogar essa bola Para baixo Ela acabou subindo E apenas Tiro de meta Aí galera Na próxima rodada O Flamengo Joga contra a portuguesa Já a equipe do Vasco Encara o Boa Vista São jogos aí Da décima rodada Da Taça Guanabara Que você com certeza Vai acompanhar Por aqui Vem trabalhando o Flamengo Gustavo Henrique Tocou para Felipe Luiz A marcação está em cima O Vasco tenta pressionar Vem trabalhando Gustavo Henrique Corta do jeito que dá Acabou entregando Na saída de bola Olha o Vasco Tales Magno Segurou Belo passe Dentou levar na linha de fundo Riquelme É só caprichar no cruzamento Fechou o Germancano O bate-remate Olha o Vasco Consegue ficar com a sobra A equipe do Flamengo Everton Ribeiro Toca para o Willi Arão 72 minutos 73 minutos de partida O Flamengo vai levando Mais três pontos Vai voltando A liderança Da Taça Guanabara Aí o lateral cobrado Everton Ribeiro Toca atrás Procura espaço Willi Arão Tocou para Bruno Henrique Hugo se apresenta Vai seu lançamento Lá na frente Buscando o Gabigol Melhor para a equipe do Vasco Que parte para cima Juninho está com ela Dominou Ninguém chegou Ele vai arriscar de longe Explode em cima da marcação Sai Hugo Dá um tapa na bola E é escanteio Escanteio lá pela direita Vem Juninho na cobrança Mandou na medida Fechou Caio Lopes Faz o corte Diego Tenta ficar com a sobra Olha o perigo Gabigol Domina Está sozinho Por ali o centroavante Do Flamengo Flamengo Vem valorizando A posse de bola Vai vencendo Por 2 a 0 A equipe do Vasco Felipe Luiz Segurou Protegeu Tentou Tapa na frente Gabigol Está com ela Dei a rascaeta Recebeu Um tranco Por ali A arbitragem Mandou seguir o jogo E o Vasco Parte para cima Em busca do primeiro gol Tem Thales Magno Escapando pela esquerda Thales Magno Está com ela Vai encarar a marcação Levou linha de fundo Cruzamento Olha o gol Salva o Hugo Incrível A defesa do Hugo Vai fechando Gol Goleirão Do Flamengo E aí o Rogério Senni Fazendo 3 alterações Vai pegando demais O goleirão Do Flamengo Bruno Gomes Tocou Para Caio Lopes Vem trabalhando Juninho Está com ela Tem o Ilharão Na marcação Dentou o giro Olha a batida É falta E falta Perigosa É Começa Empurra Empurra É instantes Finais De clássico Aqui no Maracanã É falta Agora em cima Da linha Vem ele Germán Cano Na cobrança É só caprichar Tem Michael Na barreira É o último lance Da partida Vem Cano Na cobrança Bateu Para o gol Explode Na barreira Escanteio A cobrança Ia na medida A bola bateu Ali no Diego É escanteio Para a equipe Do Vasco Vai mandar A bola Lá dentro Juninho Na cobrança Mandou na medida Cabeçada Para o gol Para fora E final Final de partida Flamengo 2 Vasco 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 da Gama Zero E é isso aí galera Grande vitória Do Benjão Aí a festa No vestiário Flamengo Somando mais 3 pontos Vai aí Voltando A liderança Da Taça Guanabara Se dependendo Dos resultados Da próxima rodada Pode até aí Definir o título Volta Redonda Joga contra o Bangu Provavelmente Volta Redonda Ganha Flamengo Encara a portuguesa E aí na última rodada Teremos Flamengo Volta Redonda Olha Uma decisão Da Taça Guanabara Então é isso pessoal Um forte abraço Fique ligado Aqui no canal Vamos aí Acompanhar Essa reta final Da Taça Guanabara Um mata-mata Que promete demais E vê aí Quem vai ser O campeão Carioca De 2021 Fechou? Lembrando Que estamos junto Com o Flamengo Na Libertadores E também Com o Vasco Na Série B E na Copa do Brasil Tamo junto pessoal Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time É o seu